Rio de Janeiro Rio de Janeiro Só em fevereiro Futebol o ano inteiro Maria, a montanha Tem o Cristo, pão de açúcar Todo o seu norte, o ador Pode ser o doutor Rio de Janeiro Só em fevereiro Futebol o ano inteiro Rio de Janeiro Só em fevereiro Futebol o ano inteiro A cidade tem a lata Onde as tribos se misturam São porrado a Rocinha E Madureira a Serrinha Rio de Janeiro Só em fevereiro Rio de Janeiro Só em fevereiro Futebol o ano inteiro A cidade tem a lata Rio de Janeiro De Copa ao Leblon Nosso turismo de tefão Rio de Janeiro Cortebol o ano inteiro Rio de Janeiro Só em fevereiro Rio de Janeiro Cortebol o ano inteiro Rio de Janeiro Só em fevereiro Cortebol o ano inteiro Cortebol o ano inteiro Rio de Janeiro Cortebol o ano inteiro Cantha E em fevereiro ÉUnthin S济